O Ministério da Saúde confirmou que está incluindo a vacina contra o vírus da hepatite A no calendário nacional de vacinação do SUS. A imunização gratuita vai ser direcionada a crianças de um ano até um ano e onze meses. A meta do Ministério é imunizar no Brasil 95% desse público em um ano, o que totaliza 3 milhões de crianças. Veja como será a programação em Pirapora. A hepatite é uma degeneração do fígado por causas diversas, sendo as mais frequentes as infecções pelos vírus tipo A, B e C. E o abuso do consumo de álcool ou outras substâncias tóxicas, como por exemplo alguns remédios. E pode levar à morte. Em Pirapora, os pais com crianças de um ano e até antes de completar dois anos de idade, devem vacinar seus filhos. Exato. O Ministério da Saúde lançou, a partir do mês de junho, a vacinação de hepatite A na rede nacional. Essa hepatite A no momento é somente para as crianças de um a dois anos de idade, quer dizer, não é para todas as crianças. É um número bem pequeno, né? E a hepatite A é uma hepatite que ela é transmitida pela falta de alimentos básicos, pela falta de higiene, porque ela é por contaminação da água e de alimentos. Então é uma questão de higiene que predomina na transmissão da hepatite. Todas as unidades de saúde dos bairros da cidade já estão disponíveis as doses para a vacinação dessas crianças. Os profissionais da saúde do município participaram de um treinamento especial para esta vacinação, que pode salvar vidas. É importante nós ter passado pelo treinamento, porque para você administrar a vacina, é preciso ter conhecimento de causa, de como é a vacina, de que ela é feita, quais as possíveis reações, como administrar a vacina, o que que contém a vacina, para que que serve a vacina. Então isso a gente recebeu no treinamento. Agora a gente está apto a aplicar. Agora o importante da vacina é porque é uma doença imunoprevenível, quer dizer, pode ser prevenida por vacina, né? É a maneira mais prática de você prevenir a doença. Uma doença perigosa e que logo no início ela não tem sintomas. Você deve estar atento a alguns sinais do seu corpo que podem ajudar a diagnosticar a hepatite. Ela pode vir as sintomáticas inicialmente, mas depois ela começa a apresentar os sintomas. E dentro dos sintomas mais aparentes são a amarela dos olhos, urina escura, fezes branquiçadas, dores aminominais, vômitos, né? E estão mais presentes, cansaço. E a pessoa apresentou esses sintomas, o que que a pessoa faz? Ela tem que procurar a saúde do seu bairro para dar início ao atendimento. Lá uma vez suspeito da hepatite, ele vai tendo a sequência nesse atendimento, terá acesso aos exames e os possíveis tratamentos. E a pessoa apresentou esse atendimento.